Ode Comorode 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 Nimaio, Oteco Morote, Oniê Oxóssi, o senhor da caça, o senhor da comunidade, o senhor do silêncio, aquele que está sempre alerta e sempre observa tudo que está à sua volta, aquele que nada deixa escapar. Nós não podemos negar, somos caçadores. E um deles, sempre aonde ele ia, ele levava sua mãe e a mãe viu o terror que outros jovens estavam passando e lembrou que o filho dela só tinha uma flecha. E ela corre, vai até Ifá e diz, Senhor, Senhor, salve meu único filho. Ifá diz, então, se você quiser salvar seu filho, se faça uma oferenda no pé do Iroko pelo seu filho. Esta oferenda tornará a vida dele muito diferente. E a mãe correu e fez o sacrifício. No momento que ela arriou o sacrifício no pé do Iroko, o seu filho, onde ele estava próximo à corte do rei, atirou a sua única flecha. E a flecha foi direto no coração daquela grande ave, que foi diminuindo, 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 e caiu no pé do rei. Transpassada e tudo voltou a ser como era antes. O dia ficou claro e todos ficaram alegres e todo mundo começou a fazer festa. Então, o rei chamou Oxotokaxanchô, o caçador de uma flecha só, e disse, Oh, você, com uma flecha só, me livrou dessa feiticeira. Eu ofereço o que eu tinha dito pra você. O que matasse essas feiticeiras, eu daria muitos búzios. Muitos búzios, muitos búzios. E então, o jovem disse, eu preferia outra coisa, que o senhor perdoasse a vida dos outros caçadores, meus irmãos. Aí o rei, claro, um monte estão todos perdoados. E quando a comunidade viu que Oxóssi tinha salvo, os outros caçadores começaram a dizer, Oxóssi, Oxóssi, Oxóssi. Ode, arere, ode, comorote, ni maiô. Ode, comorote, orde. Ode, comorote, ode, comorote. Ode, arere, ode, comorote, ni maiô. Ode, comorote, orde. Ode, comorote, orde. Ode, comorote, ode, comorote. Oxóssi, o senhor da caça, o senhor da comunidade, o senhor do silêncio. orde, comorote, no senhor. Obrigado.